Amigos, o futebol e suas contradições. Nós vivemos dizendo que temos ainda um material humano, um manancial de jogadores extraordinário para competir em alto nível com outras seleções. Nós temos um material humano que, jogando na Europa, faz diferença nos clubes, na nossa seleção eles não fazem diferença. Enquanto que os franceses, na seleção da França, e os espanhóis, na seleção da Espanha, fazem a diferença. Então o problema seria dos técnicos? Não sei. Ou de personalidade? Também não sei. Ou então mudar a lei dentro do Brasil. Que o jogador só possa sair daqui com 21 anos. E a gente tentar fazer uma base titular dos 17 aos 21. Porque cavalo cansado no Brasil já não joga mais. Joga aqui, em nível de Brasil. Joga em nível de campeonato brasileiro, de campeonatos estaduais, de Copa do Brasil, até de Libertadores da América, poupando daqui, poupando dali, dosando a colar. E enfrentamento com os sul-americanos. Copa sul-americana, que vale também o raciocínio, para a Copa Libertadores da América. Hoje, quando a gente ouve um comentarista dizer é outro esporte, eles jogam outro tipo de atividade esportiva, eu me sinto humilhado. Nós ficamos a vida inteira dizendo que o Brasil era o país do futebol. Que ainda que a gente não tivesse dinheiro, tinha a melhor mão de obra. A nossa mão de obra vai para a Europa. Quando se junta para fazer a seleção brasileira, não consegue fazer uma grande seleção. Essa é a verdade. Que seleção nós temos? Uma seleção, por enquanto, de Araque. Não é culpa do Dorival, que agora está no comando. Nem do Ramonzinho, que jamais poderia ter sido técnico da seleção brasileira. Nem do folclórico, Fernando Diniz. Quando eu digo folclórico, não é pejorativo. Ele, às vezes, abusa de algumas situações. E enfrentamentos mais ferozes, como os europeus, viram folclore. Você querer jogar com toque, toque, toque na frente da tua própria área. Vai tomar o gol. E não vai conseguir chegar na frente. Chega na frente pelos buracos que tem em alguns esquemas do futebol brasileiro. Então, por mais que a gente ainda tenha mão de obra qualificada, eles vão para a Europa, qualificam os times de lá, e na seleção, quando eles voltam, não conseguem qualificar. Esta é a realidade nua e crua. Doa a quem doer. França e Espanha, hoje, foi uma facada no coração do brasileiro. Aquele que ainda gosta da seleção. Aquele que ainda torce pela seleção. Aquele que um dia lamentou que Leivinha, Dirceu Lopes, Ademir Daguia, Paulo César Carpejani, Valdomiro e outros que tais não podiam jogar na seleção, porque tinha outros melhores, como Rivelino, Jairzinho, Tostão e tantos outros. Pelé nem se fala. Pelé nem se fala.